E hoje nós iremos falar sobre gestão financeira, então roda a vinheta e bora para o vídeo, gurizada! Sejam bem-vindos ao sexto vídeo da fase 3 de vídeos entregador e e-commerce aqui no canal. E hoje nós iremos falar sobre o seu controle financeiro, o que é muito importante e dispensável para você ter sucesso a longo prazo, ok? O que eu vou estar fazendo nesse vídeo aqui? Vou estar compartilhando a tela do meu computador e vou estar mostrando para vocês aqui a planilha que eu usei durante um ano para lançar todas as minhas despesas, todas as minhas diárias, quilometragem, para no final do mês eu conseguir estar fazendo ali um fechamento de mês para cada mês estar melhorando um pouquinho o processo, ok? Seja fazendo mais dinheiro ou seja reduzindo custos aí para ter sucesso a longo prazo, beleza? E eu considero você ter uma planilha, cara, indispensável, porque além de você conseguir estar evoluindo, você vai ter acesso a dados anteriores para você estar a cada mês melhorando um pouco aí, ok? Inclusive eu trouxe um vídeo aqui no canal que eu fiz uma comparação de março de 2020 com março de 2021. Então se eu não tivesse essa planilha, eu não iria conseguir fazer esse vídeo para estar trazendo os dados para vocês. Então eu trouxe aqui o preço do combustível, o valor de diária, então eu consegui fazer um comparativo de como que era fazer entregas há um ano atrás. Então é muito importante você ter histórico de dados, ok? Inclusive nessa planilha aqui você terá controle também para você colocar todos os seus gastos com combustível, ok? Gastos mensais e todos os seus gastos com pedágio e gastos com manutenção. Inclusive você conseguir fazer o controle de manutenção. Pois existe algumas manutenções ali, exemplo, troca da correia, que você tem que trocar ali. Geralmente, claro que isso varia de muito de veículo para veículo, né? No caso da Fiorina, 50 mil km. Então a cada 50 mil km você tem que trocar a correia para evitar ter problemas aí, ok? A mesma coisa a questão do óleo, que eu troco de 7.500 km a 7.500 km. Então, através dos dados que você vai preencher mês a mês na sua planilha, você vai conseguir aí fazer uma gestão melhor de manutenção do seu veículo, beleza? Então pessoal, vamos aqui para a tela do computador que eu vou estar compartilhando com vocês e vou estar ensinando vocês a preencher essa planilha aí mês a mês, beleza? Bora lá então! Bem-vindos à tela do meu computador. Estamos aqui já com a planilha aberta e eu vou mostrar para vocês aqui como vocês preencherem ela, ok? Aqui eu estou no mês de abril, aqui embaixo, ok? Mês de abril. E na planilha ao lado eu tenho aqui o mês de maio, ok? Essa é a planilha que eu vou estar disponibilizando para vocês aí. E fica tranquilo que eu já vou explicar para vocês aí como vocês terem acesso a ela bem fácil, ok? Vou estar já disponibilizando ela para você estar usando no mês de maio, ok? Então note aqui que está com os domingos, está aqui inclusive com o feriado de dia 1º de maio. Então ela já está pronta para você preencher, ok? E o mês de abril aqui também ela já está pronta para você preencher. Hoje aí é dia 17. No caso, se você começar a usar ela, você vai começar a preencher a partir do dia 19 de abril, ok? Então aqui, basicamente, como que eu preencho ela aqui, ok? Nós temos aqui a data, 19 de abril. Vamos supor que você vai fazer trabalho de entrega segunda-feira, dia 19 aí, ok? O que você vai fazer aqui? Você vai, primeiramente, você vai imprimir ela, ok? E você vai deixar essa planilha no seu carro para você preencher a mão aí no dia a dia, na correria. Você vai preencher quando você iniciar o seu carregamento e quando você terminar o seu carregamento. E quando você tiver um tempo, final do dia, final de semana, você vai no seu computador e você atualiza os dados no seu computador, ok? Pois é aqui que você vai conseguir estar calculando todos os seus créditos e todos os seus débitos, ok? Vamos lá então. Primeiramente, você vai pegar o dia aqui e você vai preencher o seu quilômetro de saída, ok? Vamos supor que o seu carro aí está com 150 mil, ok? 150 mil o quilômetro de saída, ok? Você vai colocar aqui a hora que você saiu. Vamos supor que você saiu às 8 horas da manhã, ok? Lembrando que a planilha é totalmente editável. Você pode alterar, você pode colocar mais dados aqui e você pode estar melhorando ela aí, ok? Isso fica de você. Você vai colocar o seu destino, eu vou abreviar aqui, tá pessoal? Vou colocar POA. Para quem não sabe, POA é a sigla de Porto Alegre, ok? Só para facilitar, para ficar mais rápido aqui. Você vai colocar a quantidade de pacotes, digamos que eu carreguei 50 pacotes e você vai colocar o seu KM final. Vamos supor que você rodou 100 quilômetros o dia, tá? Então vai ser 150, 100, ok? Entendido? Você começou o dia lá, o seu KM era 150 mil. No final do dia era 150 mil e 100, beleza? Então note que a planilha aqui já me deu aqui 100, aqui no quilômetro rodado. Então ela vai automaticamente calcular para você. Você só preenche os dados e ela vai calcular para você aqui, ok? Você vai colocar a sua hora, digamos que você terminou aí as 17 horas, ok? Se você teve algum sucesso, ou seja, se você não conseguiu realizar a entrega, vamos supor que você não conseguiu entregar um pacote, ok? Você vai colocar ali. E você também aqui vai ter um campo para observações, tá? Digamos que nesse dia aqui você pagou o ajudante, você vai colocar aqui ajudante. Digamos que nesse dia também você teve um pedágio, ok? Você vai colocar aqui que você teve um pedágio. Isso aqui é muito importante, pessoal, que é para você saber aí o que está acontecendo, ok? Se você precisar voltar um, dois, três meses, um ano atrás, você vai entender como que era a sua operação, ok? Se você paga ajudante, você vai anotar aqui os dados para você estar repassando o valor para o seu ajudante. Isso aqui pode ajudar bastante na sua gestão também de pagamento para o seu ajudante aí, ok? A questão de pedágio também, tá? Coloquei aqui a observação que teve um pedágio e aqui no cantinho, ok? Vai ter aqui um campo para você colocar o valor do pedágio. Digamos que o seu pedágio deu R$6, ok? R$6, beleza? Então, lá no final já vai ter uma autossoma dizendo quanto que você gastou de pedágio, ok? E aí você vai colocar o valor da diária. O valor da diária aí é com você, com a sua empresa. Digamos que você, rodando 100 quilômetros e entregando 50 pacotes, a sua diária seja de R$150, tá? É um exemplo totalmente aleatório, tá pessoal? R$150,00. Digamos que você rodando até 100 quilômetros, que foi o que você rodou nesse dia, você tem uma bonificação em quilometragem aí de R$30, ok? Então, você vai colocar aqui. Se a sua empresa paga adicional de quilometragem, você vai colocar aqui. Se a sua empresa não paga adicional de quilometragem, você não vai colocar nada. Você vai colocar só a diária, ok? Então, o que que hoje deu aqui? Então, deu aqui R$150,00 mais R$30,00 e deu menos R$6,00 de pedágio, ok? Note que aqui no canto, em rendimentos, já te deu o que você faturou. Você faturou R$180,00, você teve de despesas R$6,00 e você teve o resultado no mês. Digamos que o mês fechasse hoje, no caso, no dia 19, né? Você teria aí faturado R$174,00, beleza? Valores líquidos. Então, vamos complementar aqui, vamos colocar mais alguma coisa aqui só para vocês entenderem melhor. Lá no dia 20, tá? Vamos trabalhar mais um dia. Então, você vai colocar aqui a quilometragem que você vai iniciar. Lembrando que no dia anterior você terminou a quilometragem em R$150,00 e R$100,00, ok? E aí você tem o deslocamento até o CD. Digamos que você rodou aí 20 quilômetros, ok? Então, vai ser R$150,00, R$120,00, beleza? Você vai colocar o horário que você saiu. Digamos que eu saí aqui às 10 horas. Digamos que eu fui para a mesma cidade aqui de novo. Digamos que eu peguei 100 pacotes. E o meu quilômetro final aí, como eu peguei 100 pacotes, eu rodei um pouquinho mais. Vamos botar aqui que a gente rodou R$150,00, R$250,00, beleza? A gente rodou aí... Vamos botar um pouquinho mais aqui para ficar mais interessante. R$290,00, tá? Você rodou aí R$170,00, tá? Lembrando que ele já dá aqui a sua quilometragem aqui em quilômetro rodado, beleza? Você chegou em casa mais tarde? Você chegou em casa aí às 20 horas? Ok? E você entregou todos os pacotes. Então, você coloca zero aqui. Ok? Pois não teve nenhum sucesso. E digamos que nesse dia aqui, você furou o pneu. Aí você coloca aqui nas observações aqui. Furou o pneu, tá? Você pode colocar qualquer coisa aqui, tá? Furou o pneu. Tudo que você tiver de observação, você vai colocar aqui, tá? Digamos que aí a sua diária deu um pouquinho mais, por causa que deu mais pacotes. Deu R$200,00. E você ganhou aí R$50,00 de adicional de quilometragem. E você não teve pedágio. Beleza? Então, aqui, ó. Note que... Como você vai preencher na planilha, aqui embaixo vai te dar a quantidade de pacotes que você entregou. Então, vai ser muito interessante. Vai chegar no final do mês, você vai saber quantos pacotes você entregou, quantos pacotes você não entregou, ok? Aqui já deu o valor que você fez, bruto, né? R$350,00 em diárias, R$80,00 em quilometragem, R$6,00 em pedágio. E aqui do lado está o seu fechamento de mês. R$430,00 de rendimentos, R$6,00 de despesas, R$424,00 líquidos, ok? Então, é só você preencher, que automaticamente ela já vai calcular tudo pra você, beleza? Agora, vamos pra segunda parte da planilha aqui, que vai ser a segunda folha, que é a questão dos gastos. Afinal, você abastece o carro, né? Então, você vai colocar aqui a data, tá? Digamos aqui que seja dia 20, ó. No dia 20 que a gente fez o carregamento. Você vai colocar a data aqui, dia 20 do 4. Você vai colocar o KM que você abasteceu, a R$150,00, R$125,00. Você vai colocar a hora que você abasteceu. Abasteci as 11 horas da manhã. Você vai colocar a quantidade de litros, tá? Digamos que você botou aí 10 litros, tá? Você pode colocar aqui o seu posto, digamos que eu abasteci no Shell, tá? Posto Shell, exemplo. E digamos aqui que você botou R$50,00, tá? Você pega a nota fiscal do seu posto lá, depois você pode preencher isso aqui em casa também, ok? Mas eu recomendo você preencher na hora, pra nunca você esquecer, ok? Lembrando que isso aqui, cara, eu tô só dando exemplo, tá? Não quer dizer que 10 litros vai dar R$50,00 aqui, tá? Beleza? Então aqui no final, você vai abastecendo. Abasteci mais 10 litros. Abasteci mais 40 litros. Aqui não abasteci... Aqui não abasteci... Se você não abastecer, você simplesmente não coloca, tá? Abasteci mais 10 litros. Você coloca aqui o nome do posto e você vai colocando os valores aqui, tá? Aqui deu R$100,00. Aqui deu R$20,00. Aqui deu mais R$100,00, tá? Totalmente aleatório, tá, pessoal? No final do mês, vai te dar aqui a quantidade de litros e vai te dar o valor final, ou seja, o valor que você gastou com combustível aí durante o mês todo, beleza? E note que tem aqui preço do litro. O preço do litro, você anota na planilha que você vai imprimir. Só pra você ter uma ideia de quanto que você pagou. Ah, paguei R$5,00 o litro, paguei R$6,00 o litro. É um dado a mais importante pra você aí, beleza? Se você quiser fazer aí... Pra você ver quantos quilômetros por litro, seu carro rodou e tal, isso pode ser bem interessante. E aqui do lado você vai colocar a manutenção, ok? Digamos lá aqui dia 20 do 4, lá no KM 150.130, que você furou o pneu, né? Você coloca aqui, observação, pneu, e você coloca o valor aqui, ah, deu R$25,00 o remendo do pneu, beleza? Note que lá embaixo somou tudo. Então, cara, é só preencher tudo que acontece durante o dia aí, durante a sua semana, que no final vai te dar tudo aqui, ó. Digamos que fechou o mês hoje, tá? Com toda essa situação aqui. Abasteci R$270,00, gastei R$25,00 com manutenção, R$16,00 com pedágio, fiz R$350,00 de diárias e fiz R$80,00 de quilometragem, ok? Então, todos os meus rendimentos deram R$430,00, todas as minhas despesas deram R$301,00, e o resultado líquido do meu mês foi R$129,00. Então, cara, isso aqui é muito importante pra você saber se está valendo a pena ou não, e também pra você ter um controle financeiro aí, pra você ver se vai valer a pena você continuar. Você vai ver quando a coisa começa a ficar ruim, quando começa a cair a demanda, você vai ver aqui que você vai continuar praticamente com as mesmas despesas, mas os seus rendimentos líquidos aí vão estar diminuindo. Ah, pessoal, então, cara, muito importante, tá? É só preencher, só preencher, e aqui no próximo mês, mês de maio, já está pronto, e se você precisar da planilha lá pros outros meses, lá junho, julho, agosto, setembro, eu vou estar fazendo o seguinte, tá? Vocês entrem em contato comigo, me chamam lá no Instagram, que eu vou estar atualizando a planilha mês a mês, caso você tenha dificuldade em criar uma nova planilha aqui, tá? Mas basicamente você vai ali embaixo em criar nova planilha, você vem aqui na anterior, você vai copiar tudo isso aqui, ok? Você copia aqui, Ctrl C, você vai lá na planilha nova que você criou, e você dá um Ctrl V, lembrando, pessoal, que você precisa ter planilha mês a mês, ok? Não vai vir aqui apagar os dados e escrever por cima, ok? Não faz isso, porque senão você vai acabar perdendo os dados aí, beleza? Então, se tiver alguma dificuldade, me chama no Instagram, que eu vou estar disponibilizando essa planilha aí, mês a mês, para vocês, beleza? Agora, o que eu acho que todo mundo quer saber, como você está tendo acesso a essa planilha aqui, tá? Então, pessoal, bem fácil assim, para a galera do smartphone, tá? Essa planilha já está disponível na build do meu Instagram. Você entra no meu Instagram lá, abaixo da foto vai ter um linkzinho, você entra lá, vai estar escrito lá, planilha de controle mensal. Você clica lá, automaticamente, ela já vai baixar no seu smartphone, beleza? E para a galera que não tem Instagram, que não usa Instagram, e que usa aí o computador para estar assistindo vídeos aqui no YouTube, simplesmente vai aqui na descrição do vídeo, ok? Que vai ter o link para você baixar ali, beleza? Você entra ali, baixa, salva no seu computador e está resolvido, tá? Link na descrição do vídeo aqui. Então, pessoal, é só baixar qualquer dúvida que tiver, entre em contato diretamente comigo no Instagram para mim estar lhe auxiliando aí se tiver alguma dificuldade, beleza? Então, cara, é o seguinte, só pedir para vocês, então, deixa o like no vídeo, se não é inscrito, se inscreve, ok? E deixa aí um salve nos comentários, deixa a sociedade, deixa o seu estado, comenta qualquer coisa aí, tá? Mas comenta alguma coisa aqui nos comentários abaixo, beleza? E lembrando que amanhã tem a continuação do vídeo aqui. Amanhã eu vou estar trazendo para vocês a planilha que eu considero, assim ó, mais importante, ok? Essa aqui é só para você ter um controle mensal, ok? Vou estar trazendo para vocês aqui a planilha para iniciante, quem vai iniciar na área. O que nós vamos fazer aqui? Você vai lançar todas as suas despesas mensais e anuais, ok? E você vai lançar todos os seus ganhos, os seus possíveis ganhos que você vai pegar com a sua empresa. Você vai lá fazer entrevista na empresa, você vai se formar valor de diária, valor de quilometragem, quilômetros que você vai rodar por dia, quantidade de pacotes, você vai pegar todas as informações com a sua empresa. Você vai lançar isso na sua planilha e automaticamente você já vai conseguir ter uma estimativa, é claro que não vai ser 100% certo, ok? Pois tem muitas variáveis, mas você já vai ter uma estimativa se vai valer a pena ou não você trabalhar para essa empresa, você carregar para essa empresa, ok? Pois o pessoal não está sabendo avaliar essa situação. Mas o pessoal fica ali só pensando no valor da diária, é R$200, R$300, mas o pessoal esquece dos gastos, o pessoal não consegue ter a mínima ideia do que sobra líquido no final do mês, aí o pessoal acaba quebrando, ok? Então, cara, essa planilha é muito interessante. Estou fazendo especificamente para vocês, eu nunca usei essa planilha, ok? É uma melhoria dessa planilha aqui que eu mostrei para vocês. Então, cara, para quem está iniciando assim, eu nunca vi nada parecido com isso, ninguém nunca fez nada por quem está entrando nessa área aqui, seja em YouTube, seja em fóruns, então não deixe de acompanhar, vídeo de domingão, vou estar trazendo essa planilha para vocês, vou estar ensinando vocês a calcular, a preencher ela e vou estar disponibilizando para vocês também. Beleza, pessoal? Por esse vídeo aqui, então, era isso, fique com Deus, até amanhã, valeu e fui!